Eu sou José San Juan do México, e uma forte salvação a todos os amantes do Loura. Em dezembro vou estar aí, Rio de Janeiro, com vocês para apresentar o primeiro Seminário Internacional da Geografia, UNEGUATA e UNIORC EBRUS Júlio. Aproveite para convidar a todos a este evento único. Vem passar seis dias pintando minhas técnicas e truques. Só poucas vargas, recebem a sua FIQ e ligam para mais novidades. Nos vemos em breve, forte abraço!